Réagas chamar-me tão me afetar É o som da dor sofrer Sempre há um paz e amar você E eu perdi você Só um chefe em você Enche de mim e sim um chefe E eu perdi você Só um chefe em você É o que eu fiz É o que eu fiz Amém. 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 Amém.